Preparo é feito para receber a prótese e criar o espaço para o material interno adequado Para cada tipo chanfrer e chanfrado não é chanfrido Preparo, integridade marginal, tem que adaptar Gidez estrutural, não pode quebrar Retenção e estabilidade para a prótese não sair Princípio, estético, paciente Tem que ter tamanho e forma boa Textura, rigor nessa coroa Biológico, periodontico, pá Lembrando que toda fixa tem que ter uma provisória Tem que ter tamanho e forma boa Textura, rigor nessa coroa Biológico, periodontico, pá Lembrando que toda fixa tem que ter uma provisória Donde sai? Donde sai? Obrigado.